e seja muito bem-vindo esse é o canal peixe verde e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dos nossos alfaces em sete dias percebam que ainda não saiu nem do copo ainda nem o coentro morango e nem os alfaces e agora vou mostrar para vocês como mágica sete dias depois agora o morango continua aqui dentro mas olha o coentro gostou muito da aquaponia e é uma experiência que eu tô fazendo deu super bem e o alface crespo sou fã desse alface se dá muito bem na aquaponia aqui ó e sete dias tanto que cresce é só aqueles copinhos do meio ali pessoal são as alfaces roxas estão um pouco tímidas mas elas são assim mesmo demora um pouco a desenvolver tem umas cebolinhas ali ó e também tá devagar é mas esse alface aqui eu também não sei o nome dela se alguém souber aí quiser comentar e dá uma olhada bem gostosa e também cresce bem 7 dias pessoal valeu e aí e aí o vídeo pessoal vou passando uma dica aí para a galera que está começando a cultivar alface na sua aquaponia pode ser que não dê certo no começo o meu não deu certo eu ficava na dúvida porque que todo mundo na internet consegue e o meu alface não cresce não desenvolve e aí eu descobri pessoal até assistindo alguns vídeos e o tamanho da tilapia envolve muito né então enquanto meus alevino estava tudo pequenininho meus alface eles não desenvolvia mas depois que começaram a criar um quilo 600 gramas pra cima e até um quilo é aí começou a desenvolver melhor os alface então eu distribuir aqui nessas caixas d'água aqui o tamanho né essa primeira que são os alevinhos bem pequenos já nessa caixa aqui é já são as tilapias maiores tem pintados também tem grandes aquelas ali também já estão em média de 400 a 500 gramas e naquela ali um pouco menor também de 300 gramas mais ou menos essa caixa branca aqui então tudo isso envolve o tamanho do seu peixe então que fez que ele está aí produzindo e também o tanto de ração que você joga diariamente né eu jogo três vezes por dia ração aqui né de manhã meio-dia e de noite quando chego no trabalho então é isso aí ajuda muito no crescimento dos alface né o tamanho da sua tilapia Ok valeu você que tá chegando agora não se esquece aí de se inscrever no canal você que gostou se quiser dá aquele like para nós aí daquela força e até mais meus agradecimentos aí para aquaponia piau é um canal excelente para a gente aprender aí tudo sobre a arte da aquaponia criação de peixes e plantas valeu e aí o o Tchau, tchau.